Fala jogador, e é o Lures, e bom rapaziada, hoje eu tô trazendo aí os executores atualizados, vai ter o Delta 2.0 aí, que é o oficial rapaziada, então pra tu pegar aqui e ir lá é apenas um checkpoint, também vai ter Fluxo atualizado, Codex, Vega-X, Arceus, Hidrogen, e hoje eu tô usando aqui no vídeo rapaziada o Fluxo Ultra Mega Light, então o Fluxo aí com gráficos de Minecraft que roda o Roblox muito liso. Lembrando que ele vai ter em 32 e 64 bits, então tu pode escolher aí, né, qual é a sua versão, e baixar, instalar aí no seu mobile, seu celular, Android, ou também, né rapaziada, no emulador, no PC. E enfim, nesse vídeo eu tô usando aí o Ruhubi, que é um script muito bom, ele tem K, beleza rapaziada, ele é um script mais pra quem quer fazer algumas coisas mais avançadas com script. Se não, eu recomendo usar outro script, como por exemplo, o da Beazuri, N Hub, Domagic, Reds Hub, tem vários scripts lá no meu link, vou tá deixando vários scripts pra vocês baixarem aí na descrição do vídeo. Bom, tutorialzinho bem rápido, só ensinando o compasso aqui no criador do canal, que é muito simples, fácil e rápido, mas tô fazendo tutorialzinho porque tem algumas pessoas que ficam perguntando, então mano, assiste aí, acompanha que tu vai conseguir passar bem de boa, beleza? Então aqui na minha página, rapaziada, que eu deixo tudo, né, deixo os scripts, executores, vai ter tudo aqui pra você conseguir usar e baixar aí script, beleza? Então no meu caso aqui, dando exemplo, eu vou baixar o fluxo, aí vocês clicam aí no que vocês quiserem baixar e vão tá caindo nessa página aqui, beleza rapaziada? Aqui tu desce, 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 pode descer meu parceiro, e clica nesse botão aqui ó, rapaziada, clique para baixar. E aqui nessa página, rapaziada, é só clicar na propaganda aqui ó, e aí, tu já pode apertar no botão de voltar do teu celular, rapaziada, não precisa olhar propaganda nem nada, porque daí, só clicar na propaganda e voltar, já vai tá liberando aqui ó, o botão de download, vai ficar verdinho ali como vocês viram, e aí, tu faz exatamente o mesmo processo, tu vai vir pro site de novo, desce aqui no botão de download e vai ir lá pra próxima página, né rapaziada? E é exatamente a mesma coisa, tu vai ficar fazendo esse ciclo ó, clica aqui na propaganda, rapaziada, beleza? Clicou, agora já volta, fecha as propagandas, e aí, vai tá liberando aqui, e tu vai fazer isso, rapaziada, se eu não me engano, 5 vezes, beleza? Fazer esse ciclo aí, é um pouquinho chato? É, meu parceiro, mas é muito fácil, e tu vai conseguir aí, rapidão, pegar o teu link e baixar o teu script. Esse aqui vai ser o último checkpoint, vamos ver, rapaziada, sei lá, em menos de... aí, foi, rapaziada, tamo aí com fluxo já, em menos de, sei lá, uns 1 minuto, né, passou aí, rapaziada, então bem rapidinho, tu vai passar pro meu computador do canal sem erro, beleza? Então, espero ter te ajudado e valeu!